Este acidente aconteceu na noite desta, sexta-feira, no cruzamento das ruas Maria Bueno e Tamoio, na área urbana de Pato Branco. A colisão foi entre dois carros, um Ford Ka e um Peugeot. Duas mulheres ficaram feridas, foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas à policlínica com ferimentos consideráveis. Os carros ficaram com grandes avarias.